Em momento algum, é bom ressaltar, professor, que em momento algum você deverá planejar e já aplicar, sem antes esse aval. Para isso, nós postaremos uma questão de tempo para que possa-se corrigir esses planos para só após esse aval vocês irem a campo. Isso é muito importante frisar, porque senão o aluno vai pensar que ele pode planejar a sua aula e já ir a campo sem passar para um clipe nosso, nosso, da tutor e tudo mais. É isso mesmo. Então é importante que vocês olhem os prazos. A gente tem essa... Constarão lá na plataforma esses prazos. Esses prazos de postagem, prazos para iniciar o estágio. Então as direções serão disponibilizadas e vocês precisam estar muito atentos. Porque a disciplina fica aberta até o final do ano, mas vencendo o prazo não se cumprem etapas. Não cumprem etapas. Então é necessário que respeite o prazo para que a gente possa cumprir as etapas e vocês tenham sucesso em todo empreendimento realizado. Então o aluno vai começar as direções após toda essa caminhada. Vocês começarão a dar as aulas, ministrar aulas. Seriam direções de aulas. E ao mesmo tempo observar as aulas dos seus colegas de curso. É um outro passo. Ao mesmo tempo que você estará efetivando essas direções de aula, outro grupo de acadêmicos, estagiários, deverão estar observando. Por quê? Porque o regulamento prevê que sejam cumpridas as 16 horas de observação. Observação de aula. Então é necessário que sejam observadas essas 16 horas de aula. professor, deixa eu só fazer um porém aqui. Essas 16 horas, a observação dessas aulas, é importante frisar que será feito em duplas o estágio. É uma normativa. Em hipótese alguma, o aluno deverá ser, fará esse estágio sozinho. Por isso que existe a possibilidade da observação. Enquanto o seu companheiro de dupla dirige a aula, ou seja, ministra a aula, o outro companheiro observa a aula e faz um relatório dessas aulas observadas, que também será cobrado lá na frente, que daqui a pouco você vai falar, não é isso? Por isso é importante a observação do companheiro com a aula do seu outro par. Então vejam, lá nas unidades de ensino, o professor Nick, no estágio dele e também aqui nas unidades, então a gente vai solicitar que vocês se organizem para o registro de um diário de campo. Esse diário de campo, ele é fundamental para quê? Para que você vá realizando, você acadêmico, o registro das informações, das observações, dos acontecimentos, dos acertos, das dificuldades e dúvidas que vão ocorrendo durante as direções de aula. Passadas essas 16 horas de direções de aula e de observação, aí vem a finalidade desse diário de campo. O diário de campo vai subsidiá-los então para um próximo passo que é postar um relatório. Esse relatório das atividades de experiência que vocês tiveram lá no estágio supervisionado durante toda essa trajetória. E só para deixar bem assim, vocês compreendam a extensão desse relatório. O relatório não é só do momento das direções de aula e nem das observações. É um relatório que deve constar desde o início, quando você se apresentou na escola, quando você fez a leitura da realidade e quando você fez as suas intervenções de aula e observações. Então precisa ser um relatório que traga especificações, questões importantes, questões que aconteceram apenas, mas procurando vinculá-las aos autores e à discussão teórica da área da educação física. Olha eu aí chegando mais uma vez com os exemplos, professor. Eu estou assim, muito ilustrativo hoje, vamos dizer assim. Em relação a isso, quero dizer o seguinte, o relatório não é aquela questão de cheguei na escola às 7 da manhã, às 7h30 fui ao banheiro, saí do banheiro fui... Muito bem, muito bem. Não é esse tipo de relatório que nós queremos. Nós queremos um relatório pedagógico, didático-pedagógico e embasado teoricamente. Não é isso, professor? Isso. Com citações de autores, dando um reforço no que você está falando. Pensando na construção de um texto que possa possibilitar uma crítica, uma análise. Uma crítica que talvez até uma publicação, de repente, né? Tem muitos casos nossos no presencial que nós temos textos de estágio, de relatórios, que transformaram-se em artigos científicos, certo? Então é essa a ideia, né? Isso mesmo. E mais uma vez, frisamos da importância do estágio também. Olha só para onde que vai esse estágio. Ele transcende, não é isso? E o aluno tem que estar ciente disso, dessa transcendência. Não é isso? Sim. Não é apenas um proforme ou um protocolo a ser cumprido. É o momento, então, que o aluno pode, então, aí pensar a realidade escolar. É uma formação muito importante. É um momento muito importante da formação. Imparo e único. E que vai subsidiar o acadêmico durante toda a sua vida profissional. Sim, sim. Então, vejo, realizada essa questão do relatório, vocês vão, então, procurar, assim, produzir a respeito do que vocês viram. Para finalizar, então, será necessário postar toda a documentação, que é o que nós pedimos no final, né? Nós vamos pedir no final aí das unidades que vocês postem, então, uma... A gente chama de pasta, mas nesse caso, como é postar, uma sequência. Então, nós estamos pedindo lá, a partir de uma estrutura disponibilizada, lá na plataforma, que vocês postem toda a documentação solicitada no regulamento, na resolução 44 da Unicentro. Todos esses formulários que nós citamos aqui, entre outros. Tem mais alguns formulários, por exemplo, como é a ficha da participação de vocês em aulas. Tem um outro formulário que se chama participação em atividades oficiais da escola. Outro formulário que se chama participação em atividades extra em educação. Daqui a pouquinho eu vou explicá-los, né? Tem um formulário que se chama ficha de autoavaliação de estágio e uma ficha de justificativo. Esses formulários têm uma sequência a serem organizados para que vocês postem. Todos eles devem estar preenchidos com as respectivas cargas horárias e com a assinatura do professor externo, que é aquele supervisor que vai te acompanhar no estágio e vai firmar a assinatura, constatando a sua presença em todos esses momentos. Então é necessário que vocês olhem todas essas fichas. Elas correspondem, cada uma, a uma quantidade de carga horária a ser executada, a uma etapa. Então é preciso que vocês organizem, bem como, além das fichas, a postagem do relatório. Talvez um pouco melhorado ainda, por quê? Porque vocês podem ainda, nesse meio tempo, até o momento da sexta unidade, trazerem mais reflexões, analisarem de forma diferente daquele momento que vocês postaram. Com outro olhar, né? Com outro olhar, então vocês podem melhorar. Mas precisa melhorar? Talvez não. Se você sentir que o seu relatório contempla as informações, então vocês só vão anexá-lo, então, nessa sexta unidade novamente, para que a gente, então, forme essa sequência de documentos. É muito importante pensar nessa sequência, porque é uma sequência de documentos que vai finalizar, comprovar, essa é a palavra. Isso, comprovar. A gente precisa comprovar as etapas e finalizar. E finalizar. Um pouco antes das fichas, é importante, então, que vocês tenham uma estrutura ainda lá, que vocês façam uma breve introdução a respeito de tudo isso antes do relato. Então, faz a introdução, coloca o relato e todas as fichas que nós pontuamos agora. Chamar a atenção só para mais uma questão, que é a questão das horas, novamente, né? Para que fique bem, assim, claro e que a gente faça um reforço a respeito da questão da carga horária a ser cumprida. Legenda Adriana Zanotto